E o presidente Jair Bolsonaro esteve em Presidente Prudente hoje, a cidade completou o aniversário nesta quarta-feira, foi feriado e o presidente em sua passagem participou de motossiata e também falou num espécie de comício, veja lá. Emerson, corretora de seguros. Conheça nosso financiamento de veículos e saia de carro novo. Aqui você faz seguro de autos, motos e caminhão. Proteja quem você mais ama com nossos seguros de vida. E com o seguro empresarial, você garante o melhor para a sua empresa. Confie em quem tem as melhores opções para você. Venha para Emerson, corretora de seguros. Oswaldo Cruz. O presidente Jair Bolsonaro, candidato do PLR-eleição, pediu a apoiadores hoje em Presidente Prudente para que convençam pessoas que declaram votos em Lula para mudar de posição. O presidente fez o apelo a apoiadores durante o discurso num comício em Presidente Prudente, onde participou também de uma motossiata. No discurso, Bolsonaro voltou a defender a política que facilitou o acesso da população a armas e munições. E também defendeu uma pauta conservadora, afirmando ser contra a legalização do aborto e também das drogas. O presidente reforçou críticas ao ex-presidente Lula, seu principal adversário na eleição. Bolsonaro esteve acompanhado de Tarcísio Freitas, candidato dos republicanos ao governo do Estado, e de Marcos Pontes, candidato do PL ao Senado, também pelo Estado de São Paulo. Pico! 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 Pico!